Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 Vamos! Põe a porta do coração! Põe o Brasil! Cuidado, meu Brasil! Põe o Brasil! Põe o país! Não pode jamais! Põe a porta do coração! Põe o Brasil! 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 A MECILIÇÃO, A VOLDE NON! A MECILIÇÃO, A VOLDE NON! VEM TOGRADOU CÁMILIÇÃO, A VOLDE NON! Obrigado.